Marquei ali. Bora ali. Pra cima. Tem esse aqui, ó. Uh, uma gema. Marca do amaldiçoado, armadilha de urso. Cultura e postar balista estilhaçante. Eu acho que eu vou pegar esse. Esse daqui. É isso. Fechou. 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 Ele corta aquele brutal de volta. Fechou. Furo-alvo causando uma penalidade de sangramento, que será afetado pelos modificadores de penduração de habilidade. Functura funciona com arcos, adagas, garras ou espadas. Aqui não. Convoca uma balista ou dispara várias flechas com força extrema. Pode repetir a gema ou não? Você conseguiu matar um grande pedaço de rádio. Se você tiver um telepóptero de rádio, ele apareceu aqui de volta para pegar. Você poderia ter feito o cháter. Se repetir, acho que não... Não punta, né? É. Tu é a... Esse brudalão aqui? É. Esse aqui, ó. Calma aí. Não, não. Você eu sei, número dois. Mas ele falou, tô do teu lado, literalmente. Então, tu não tá no meu lado, pô. Então, tu é o Brutamontes aqui. É o DJ. Tu não fica no mesmo lugar, seu maluco. Eu preciso saber... Lá com o doidão. O que lá com o doidão, pô? A bruxa. Esse aqui? É o Xerol... Xerolini? É, deixa eu vender esses negócios. O que que tá... Tu vem fazer as coisas aqui. Vruxa. Eu vou vender também. Tá atrapalhando para pegar as outras habilidades, né? Tá. Não é o mesmo lado para todo mundo, seu maluco. Como que você vai... Como que você vem para cá? Meio que você não vem. Como eu te perguntei, qual que é o teu nome? É V... Vruxa? Vruxa. É isso? Não, é com X. Deixa eu pegar ali a missão ali, que eu não consegui pegar. É aí que tá... Oh, mas é um... É aí. Mandei. Agora você aceita aí? Aceitou, maluco? Cadê? Ah, mas pelo amor de Deus, viu? T-Y-I-A-M-N-A. Mandei. Mandei. Miss click, porra. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Mas eu vou vender também. O que esse livro faz? Oi? Esse livro ali. Boa pergunta. Ah, ele dá um ponto. Ele dá um ponto? Uhum. Ah, agora que eu vi. Eu fui só pro meio ali, o negócio, e tá cheio de coisa aqui pra baixo. Como assim? É um... Bocoi, ó. Se eu subir minha árvore e seguir pra cima... Ah, sim! Tem um monte, tem um monte. Meu Deus do céu. Se eu for pra baixo, ó, dá força lá embaixo. E eu tava indo só no meio, tá ligado? Só pegando porrada, só. Aperta S aí, seu... Quem? Não é você. Tem uma porrada de coisa... Nossa, mano. Tem um monte de coisa. Tem um monte de coisa aqui. Eu devia ter ido pra baixo. Aperta S e daí tem aqui em cima. Não tem nada. Ah, vai tomar banho. Agora eu não sei se eu desço aqui ou não. Preciso de força. Eu tenho que passar por dois pra pegar força. Não, eu vou deixar sem pra celular. Esse aqui é o teu nome mesmo? D-I-Y-A-M-N-A. Tá certo? É tudo minúsculo? Então, tá bom. Vou dar um CTRL C aqui. Pronto. Aí, porra. Agora você tem que aceitar de novo. Aí você aparece aqui embaixo, ó. Aí, agora tu apareceu aqui. Não faço ideia. Tô procurando o que que dá dano aqui, mas... Apareceu, pai. Tá de força. Entendi, entendi, entendi. Vou cair na porrada lá fora. Beleza. Melhor, você tá por aí ainda? Vou cair na porrada. Vou cair na porrada. Um dia, eu vou cair na porrada. Um dia, eu vou cair na porrada. Tem alguma coisa lá em cima, lá. Cheguei pra cima. Comprar. Não, aqui não tem nada. O que que esse cara faz aqui? É... É... Necromante. Pode usar esse agudo da car... Da carniça aqui? Chifre de cabra? É útil pra ele usar isso daqui? Pra um necromante? Eu tô com chifre de cabra no meu. Eu tô com dourado aqui. Chifre de cabra pesado. De perícia. Boa. Então, eu não vou vender ele. Tá. Não, não, não. Não falou. Mas, se você falou... Pouco útil. Então, eu quero que se... Ir pro Shadow. Tô com uma porradeira aqui, ó. Ah, eu não vi como ele ver minha conta. Vamos ver aqui. Só se for Shadow Spell. Hum... Você vai fazer o quê? Que ele dá dano de fogo, né? Ó, eu guardei aqui pra você, tá? Mas, o que eu dou ele tá com... Chifre de cabra é uma varinha. Entendi. Então, ele dá 40% de dano físico ali. Acho que eu tô com ele. Aí, depois eu troco, né? Se achar uma coisa melhor. É. Sim. Você, com vontade. Deixa eu ver o teu. Ah, não. Não dá pra ver aqui, não. Como que eu negocio contigo, Kirito? Eu acho que... Bom, é só a gente entrar lá e depois eu drop pra você. Entrar em qualquer lugar. Tá, deixa eu vender uns trem aqui que tá... Tá me azuclinando. Isso aqui... Tem umas espinhos lá. Ele vai... Ele vai... Quem quer fazer o que são mais espinhos daqui? Eu quero saber... Hein? Melhor. Como é que eu junto os três pra formar a um? Vende os três? Caraca. Ah, perfeito. Será que isso aqui vale a pena? Eu me desfazer dos dois médios que eu tenho pra pegar um grande? Pensando aqui. É, não vale mesmo. Tá, deixa eu abrir o baú aqui. Deixa eu botar você aqui. Querida. Encolhi as crianças. Ah, isso aqui é outro. Vou deixar aqui então, guardadinho. Vou deixar ela aqui. Eu tô pronto. Tá pronto? Eu estou... Deixa eu ver. Não tenho, não tenho, ó. Aqui usa três. Três verde. Aqui usa um verde. E os outros dois... E aqui usa um verde. Aqui, esses aqui não tem verde, ó. dois azul e azul e vermelho. Dois azul e vermelho. Um azul e vermelho. O quê? A graça de poção grande. É, então. Isso, coloca aí. Isso, isso aí. Esse daqui eu vou tirar. Tem um... Esse é médio, cabeção. Tira um pequeno. Então eu vou ter que me desticar, né? É. Aí. Faz o seguinte, faz o seguinte. Tira os três pequenos que você tem. Bota eles no seu inventário e vai vender eles. Que daí ele transforma num médio. Opa. Sacou? É, conseguiu entender o lance do filtro? Eu entendi melhor. Entendi como é que funciona. Entendi como funciona a parada do filtro. Pra eu puxar aqui e fazer isso, fazer aquilo. Só que eu não entendi como é que eu vou usar. Porque obviamente eu não sei o que eu vou fazer. Primeiramente eu tô fazendo velocidade de ataque e me interessei por isso daqui, ó. Mestre da evasão e... Eu me interessei pelo maestria de arcos aqui também. Porque eu vou usar arco. Eu não vou usar nenhum outro tipo de coisa. Eu vou usar arco. Então o que eu vou fazer? Provavelmente eu vou tudo pela linha de baixo aqui, assim, né? Consegue, mas se eu não me engano é um item que você reseta, se eu não me engano. Entendi. Eu pensei isso daqui, ó, melhor. Aqui embaixo, aqui embaixo. Pego o aspecto de lince. Pego... Esses três aqui, né? E aí vai ativar o maestria da evasão. O que é isso aqui? Beleza. Maestria da evasão. O que é isso aqui? Para. Maestria da evasão. Aí eu venho pra baixo. Pá. Cheguei aqui. Encaixe de joia básico. Esse aqui eu não lembro. Mas enfim. Passo pra baixo aqui, ó. Pego o fervor. Pá. Venho aqui. Ou... O que é isso aqui? Ah, então aqui venho, pego esse aqui e começo aqui, ó. Tu, tu, tu. Tu, tu, tu. E pego esses aqui também. Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Onze, doze, treze, quatorze, quinze, seis, sete, dezoito, dezenove. Que nível que eu tô? Cê sabe? O que que ele falou pra apertar aquela hora? É... Não era S. Que a gente se via. C. Nível 10. Então, mais 19, 29. Nível 30. Arredondando. Eu... Fecho o ciclo ali de... E coisas que eu imagino que... É? É interessante. Não sei o que eu quero fazer isso aqui. Vambora? Bora. Vamos aqui, vamos pra costa aqui. Daí, vamos tentar ir no Lamassal. Fazer essas duas opcionais ali, ó. A lagoa... Aqui, ó. Vem aqui no marcador aqui. E é a costa. A costa. Vamos... A costa. Porque o Lamassal não tem o... O ponto. Aqui, ó. Agora o Lamassal. Aí. Agora aqui temos que achar a Lagoa Fétida. É pra cá, ó. Ah, parada aqui, ó. Aqui, ó. Vem cá. Aqui, ó. Pega aqui. O que? O dente de cabra lá que eu falei? Caraca. Espera aí. Vamos cuidar. Aí. Nossa. Nossa, olha isso aqui. Vem aqui. Calma que eu tô no meio do... Do desespero aqui. Alô, Fion. Eu acho que eu tirei... Aí. Tirei um poder aqui que eu não tô conseguindo fazer as coisas que eu quero. Pega pra você dar o dano, não vai? Sei. Tá. Tipo isso. Alguma coisa eu mexer que não tá dando o meu dano. E eu não sei o que é que eu desequipei. Ó, tem uma parada aqui. Uh. Eles não... Eles não tão batendo, cara. Tô grande. Eu não sei o que é 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 que você tá fazendo aí? Eu peguei ali o... Era um bônusinho que eu peguei ali embaixo. Habilitei ali. Ó, o que eu queria te mostrar é isso daqui, ó. Acho que não vai aparecer nenhum inimigo. Aqui, ó. Lagoa Fete daqui, ó. Aqui em cima. Vem, vou entrar aqui. TV. Ó. Colado. Pra cima, pra cima. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Cadê? Vamos ver se aparece um monstro aqui, ó. Não bate nele, não bate nele. Se liga que eu... Ó, 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 ó. Voltei uma besta, olha aqui. Caraca. Habilidade lá? Nossa, vela. Veio arqueiro agora. Ok. Ficando longe? O que você... Desequipou que você sentiu que ficou mais fraco. Não foi o item aí na mão, não? Acho que foi. Aquele que você tava antes, eu achei bom pra caramba. Você vendeu? O que você tava antes lá. A espada? É, não sei se era a espada. Eu lembro que era uma espada King. Peraí. Você desce, deixa eu me trafalhar. Deixa eu liberar aí. Matou a espada? Ok. Aqui, ó, peguei uma espada de novo. Deixa eu matar essa. Matou aqui de uma vez. Mas o que é? O que é? Aê, pronto. Eu peguei um monte de item aqui. Não sei o que eu peguei. Um colete. Evasão 36, escudo de energia 12. Peguei alguma coisa aqui que... Tá zoado demais. Tem que colocar essa daqui. Tem que jogar essa aqui pra cá. Aí tirar a pedra daqui. Jogar pra cá. Aí eu tenho que... Pegar de novo. Essa faquinha aqui tava muito boa, cara. De energia. Essa faquinha aqui tava boa demais. Aí, ó. Cheirei aqueles sete da mãe. Mandei lá pra Raik o farta. Agora sim, hein? Ai, peraí. É as pedras ali. Agora... Só tem que ver pra equipar aqui o meu poderzinho. Aí. Aí. Boa, boa, boa. Aí, voltou o meu poderzinho. É que tem muito poder. Aqui no bonequinho, tá vendo? Ah, tem um monte mesmo. É que tu não viu o que eu botei aqui agora. Não, mas esse aqui eu tô usando só no... No teclado, só. Se liga. No mouse, né? Não, não, não. Não, não. Ó. Isso aqui tá aplaudido, esse aqui, ó. Esse aqui ó, é longo. Pouco de jeito. Aí. Esse aqui eu quero. Oxi. É que eu esqueci esse negócio aqui, ó. Nossa, tem uma faca, uuuu, posso pegar essa daga? Pode, eu não uso. Ai, deixa eu identificar ela já. Cota. Caraca. Cocota. Vai pra cá não, vai pra cá. Pra cá, joga pra cá. Vai aqui, vai aqui, joga pra cá. Agora o pai ficou bravo. Que é pelão agora. Mas não tem força, mas de reta é defesa. Essa faca aqui joga fora. Essa faca aqui joga fora. Essa lua também joga fora. Vamos organizar aqui, já inventaram. Achei uma massa de espinhos aqui. Eu acho que é aquela que você usava lá. Não. Massa de espinhos. Nossa, tá subindo daqui já. Nossa, limpou tudo. Ó, 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 ó. Você usa bastante mana ou não? Bastante o quê? Mana. Eu uso um pouco. Você me deu já um anel de paula. É anel de paula, né? Mas agora é um amuleto. Aqui, ó. O que é estranho com isso? Deixa eu ver. Ei, você usa... Ah, não. Não sei se... Você usa colete, né? Colete, uso? Peraí. Vê se essa massa aqui serve pra você, ó. Opa. Quem que eu pego? É que eu peguei uma... Uma zaga dourada. É que você tá usando uma massa na outra mão ali. Do lado direito ali, ó. Cosméticos. 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 Ah, mas é... Mas é dourado também. É dourado? Ah, não. Então tá safe. Ó. Não sei se você vai querer vender. Com certeza. Depois. Pra cá, pra cá, ó. Aí, tudo arrumadinho. Aí, aqui eu limpei tudo. Caraca, você foi pra onde, tio? Limpei tudo, limpei tudo. Vamos embora. Não é nada aí? Não. Aí, lá pra cima. Limpei tudo. Meu Deus do céu. Vou voltar lá pra portinha. Aqui, ó. Aqui, ó. É, ó. Paraná